Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial nesta semana quente do pós-primeiro turno. Eu estou aqui com o Felipe Villegas, analista fundamentalista, e nosso analista técnico aqui, o Igor Gramignani. A gente vai conversar sobre as notícias da semana. Bem, a notícia maior foi esse pós-primeiro turno, como eu disse. A reação forte dos mercados. Já vinha um pouquinho antes da votação e depois as estatais dispararam. Exatamente, Denise. Foi um dia de forte euforia no mercado. As estatais subiram bastante, mais de 10%. E eu queria destacar que as estatais mineiras, a CEMIG e a COPASA, foi um segundo turno inesperado pelo marido do mercado, que é com o candidato do Partido Novo e o Anastasia, que é do PSDB, com o Fernando Pimentel de fora, do segundo turno. Então isso fez com que a CEMIG e a COPASA, no melhor momento do dia, a cotação da ação ultrapassasse o 20% de alta. Então o mercado realmente ali ficou bastante eufórico. Foi algo assim, a bolsa subindo aí mais de 5%, o investidor estrangeiro também voltando a comprar bolsa. Nessa segunda-feira, após as eleições, o investidor estrangeiro ingressou aqui no mercado de ações brasileiro com cerca de 1,7 bilhões de reais. Então foi um volume bastante forte. Mas aí depois, na quarta-feira, já teve... o Bolsonaro começou a falar sobre os planos dele. O pessoal já ficou um pouco com o pé atrás? Como é que foi? Exatamente. O Bolsonaro veio com alguns discursos de que não iria privatizar aí da maneira com que o mercado estava esperando, principalmente Banco do Brasil, Eletrobras. Ele disse que poderia fazer ali uma privatização de alguma parte da Petro. Enfim, aí o mercado deu aquela desanimada. Não era como o mercado estava esperando, mas enfim. Aí a gente também teve a pesquisa do segundo turno, mostrando ele 16 pontos à frente do Haddad. Acho que o mercado vai olhar para isso. É importante dizer que quando a gente olha lá fora, o mundo está acabando praticamente. A gente teve ontem uma debandada de ações nos Estados Unidos, hoje acabou repercutindo na China. Tudo isso com o mercado especulando que o Banco Central americano possa elevar a taxa de juros num ritmo mais acelerado. Então isso acabou ocasionando aí o que a gente chama aqui de sell-off, que é uma venda forte. Europa, China, Estados Unidos. Os Estados Unidos a gente teve ontem ali as empresas do setor de tecnologia também com uma forte baixa. E isso acabou destoando um pouquinho dos ânimos aqui do investidor, né? Que tinha uma notícia bastante positiva sobre o segundo turno, ao mesmo tempo que a gente teve essa notícia negativa lá dos Estados Unidos. Mas a notícia positiva do segundo turno, você disse isso no começo da semana, né? Isso. Primeiro com o resultado e agora com a divulgação do segundo turno, que foi ontem à noite, começou com o Datafolha e a gente continuou com as pesquisas hoje. Ok. Igor, mostra pra gente então, por favor, o gráfico do Ibovespa. Sim, então o Ibovespa no gráfico diário na segunda-feira, ele acabou fechando em 4,57% de alta. E aí vai bater numa resistência muito forte, que é 87,250. É topo de meados de março desse ano e finalzinho de abril. E aí essa máxima da segunda-feira acaba sendo a máxima da semana. Bate e volta, né? Então a gente fala, não dá pra subir linha reta, nenhum índice, nenhuma ação. Então pode derrubar até o 81 mil. Quem que é o 81 mil? É a média de 21 períodos, é o próximo suporte. Depois temos o 78,096. O Ibovespa, segunda-feira, ficou a menos de mil pontos de alcançar sua máxima histórica, que é um topo de 26 de fevereiro, 88,317. Se aproximou muito do seu high, vamos dizer assim, da máxima histórica. E não tá muito longe de lá também. Da onde tá agora, até essa máxima histórica, é uma questão de 6%, mais ou menos. Então a Bolsa, nesse mês de outubro, tá bem interessante a movimentação. Quase 5% de alta no mês, 4,87 agora. Na semana, 1,08 de alta. Apesar da correção que o Felipe também mencionou, né? Na quarta-feira e hoje também, hoje é uma queda leve de 0,56, ainda mantém um leve positivo na semana. Mas a minha perspectiva é que derrube até o 81 mil, até a média de 21. E não tira a tendência, prevalece a tendência de alta. Lembrando ao espectador que a gente tá gravando esse programa mais ou menos na hora do almoço, da quinta-feira, dia 11, porque amanhã, dia 12, é feriado. Exato. Felipe, dá uma geral pra gente, você acha que ainda tem como essas estatais subirem mais, que apesar da queda de ontem, Eletrobras, por exemplo, ainda continua com uma vantagem muito grande dessa alta que a gente viu recente. Tem como subir mais ou já bateu no teto essas estatais que ganharam nos últimos dias? Eu acredito, Denise, que ainda há espaço, tá? Levando em consideração que, por mais que já esteja precificado a vitória do Jair Bolsonaro, na verdade, uma parte dela, eu acredito que ainda há espaço para as ações subirem, levando em conta dois pontos. Investidor estrangeiro que voltou aqui a investir no Brasil, teve um fluxo de entrada forte, mas o saldo que a gente tem hoje posicionado em Bolsa não se compara com a melhor época no primeiro semestre ali, que foi em torno de março, abril. Então, ou seja, tem espaço. Se a gente levar em consideração o Ibovespa dolarizado, ele ainda está bastante interessante, quando a gente coloca o gráfico do Ibov em dólar. Então, mostra que apesar da Bolsa estar perto da sua máxima, como o Igor mostrou, sim, ainda tem espaço. E a euforia do investidor ali, poxa, agora nós temos realmente uma definição, foi concretizada a vitória, que é o candidato que mais agrada o mercado. Então, eu vejo espaço para alta, sim, para as estatais, para o setor bancário principalmente. É óbvio que esse mês de outubro, eu acredito que ele deva ser bastante volátil e a gente teve o exemplo disso na quarta-feira, com o Bolsonaro dando algumas declarações que acabaram não agradando tanto, a Bolsa realizando e hoje voltando a subir. Mas, enfim, eu acho que quem ainda acredita, quer investir em ações ali, não tanto de maneira especulativa, visando realmente ali um médio prazo, ainda dá tempo. Igor, você tem umas dicas aí para a gente hoje? A fibra, falando um pouquinho também da reação do mercado, a fibra, que é de papel celulose, ela caiu bastante nos últimos dias, porque como o dólar cai, ela cai junto, porque ela tem receita em dólar. Mas o que você está vendo aí no geral para a fibra de oportunidade? A fibra acabou derrubando até os R$71,00, que é um fundo muito forte de julho, julho desse ano, 10 de julho, foi bater 18 de julho, e aí nesse mês de outubro, na segunda-feira, encostou nesse suporte. Então, essa semana eu passei esse trade, é contra a tendência, né? O que é contra a tendência? É comprar um papel que vem caindo. Bate no R$71,00 e repica, já está nos R$72,50. Para quem ficou de fora, não pegou esse trade, se na próxima semana voltar para o R$71,00, está valendo a entrada. Agora, o alvo é na média. A minha perspectiva é que ela faça essa movimentação de alta até os R$74,27, que é a média de 21 períodos, média exponencial. Essa média vai ser o stop gain. E o loss um pouco abaixo desse R$71,00, pode ser na casa aí de uns R$70,69 o loss. A Vale também caiu esses dias, né? Também, pelo mesmo motivo, exportadora. E como é que você está vendo? O que você está vendo para a Vale? É, Denise, no último Papo Genial, na sexta-feira, eu passei essa recomendação de venda, né? Mediante a um topo duplo, a um M, que está desenhado em vermelho no gráfico diário da Vale. Perdeu o R$58,60, até lembro que eu comentei que foi um rompimento com gap de fuga, o gap de corte, e virou para baixo da média. Aí, quando foi essa segunda-feira, ficou mais muito pouco de ganhar. Foi até o R$55,26, e o alvo é R$55,10, que é a projeção da figura. R$0,05 acima da projeção da figura. Voltou a subir no dia 9, aí desceu de novo ontem, uma queda de R$3,07, e hoje volta com uma alta de quase 1%. Então, o trade está aberto. Na próxima semana, se bater nesse R$55,10, é stop gain, vai dar mais de 4% de lucro. Não dá mais para vender agora, só que para antenar aqui o andamento do call. Quem sabe, segunda-feira, mais uma decidinha na Vale para ganhar essa operação. E aí, Denise, só complementando, a gente fecharia o trade de venda e já observaria para inverter a mão passando a operar comprado. Por quê? Porque no médio prazo tem uma LTA, que está em azul. Ela é fortíssima. E essa LTA, ela é coincidente com o nosso alvo. Ou seja, fechando o alvo no R$5,505, vai bater na LTA. E se bater na LTA e segurar, compra. Última dica para a gente encerrar, Tim. Isso, a Timp3, Tim Participações, está numa linha de suporte forte, que é o R$11,56, também traçada em azul. Já teve vários toques nessa região. Desde o dia 6 de setembro, vem batendo nesse patamar. Agora está no R$11,59, está colado. Então, segunda-feira, entrando em alta, é compra na abertura. Se a média fica um alvo curto, que é R$11,80, essa média, joga alvo no R$12,60. É R$12,66 o topo, então R$12,60 o gain, com loss na casa de R$11,45. Felipe, semana que vem, olho nas pesquisas, ou tem mais alguma coisa importante ou não? Olho nas pesquisas, temos vários indicadores econômicos, China, Estados Unidos, Europa, mas nada muito, que costuma mexer bastante com o mercado, aqueles indicadores de importância. Só queria fazer um adendo. Eu faço um estudo estatístico, não tem a ver com gráficos, é um estudo estatístico para tentar prever onde existiriam pontos de suporte e resistência para o Ibovespa. Eu queria ressaltar dois pontos aqui, o primeiro ponto de resistência é o 87,300 para o Ibovespa, e se ultrapassar essa região, poderia ir buscar o 91,600, que eu acho que talvez num momento de euforia, de otimismo, o Ibovespa poderia atingir essa região. Seria o recorde. Seria o recorde histórico. Lembrando que não tem a ver com análise técnica, de análise de preço, é um estudo estatístico. Ok, obrigada Felipe, obrigada Igor, a você muito obrigada e até uma próxima.